Hoje o Bernardo tá trabalhando habilidades. Mamãe, eu fiz as jantas, ó. Eu fiz a janta? Sim. Hum, tem sopa de legumes hoje? Sim, tem feijão aqui no meio, escondido. Tem feijões, cenoura, batatinha, tomate, pistache. Aqui temos um micro-ondas, uma máquina de lavar roupas. Vou pegar água. Tchuuu. Temos aqui um liquidificador, uma batedeira. Você vai fazer uma torta de legumes pra mim? Eu vou. E o que será que tem nessa geladeira? Hum, vamos colocar alguns legumes pra gelar na geladeira. Hum. Opa. A forminha de gelo vai em cima pra fazer gelo. Aqui nessa vai alguns legumes. Sim. Batatinha. Um feijão. E uma batatinha. Vou colocar pra gelar essa salada. Fechando aqui. Fechando aqui. Eu vou deixar só encostar, tá bom? Pra quando você quiser abrir, você abre. E agora o Bernardo vai arrumar a toalha de mesa, que é cheia de gatinhos. E vai preparar uma deliciosa janta, não vai, Bernardo? Vou. Bernardo tá doentinho, mas já tá melhorando, né, filho? É. E vai preparar a comida pra mamãe. Hum, acho que vai ficar muito bom essa sopa, hein? De legumes? Vai. Deus. Eu vou ter uma bobo aqui. Ah, tá bom então. Vou esperar, tá bom? Tá bom. Enquanto você prepara a janta, eu vou fazer... Vou assistir uma série. Tá. Quando estiver pronto, você me chama. Tá. Prontinho. Já tá pronto? Não. Ah, vai cozinhar ainda na panela de pressão? Sim. Mas não vai derreter? Vai não. Essa comida é forte. Ah, então tá bom. Tá.